Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Qual a abordagem da cefaleia no paciente que acabou de fazer hemodiálise? Doutor Estélio, parece que foi suspenso o reajuste de plano de saúde de pessoas com mais de 60 anos de idade. E as meninas que ficam grávidas antes de chegar à fase adulta? Agora, no nosso programa, nós vamos discutir todos esses assuntos. Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora o programa Mania de Médico. Eu sou o doutor Estélio Leal Peçanha, o seu médico apresentador que está aqui com esse projeto de levar informações na área de saúde para vocês. Como é do seu conhecimento, esse programa foi projetado em quatro blocos. Nós estamos colocando três blocos no ar porque nós achamos mais conveniente aqui. É sempre bom lembrar para vocês que esse programa, o Mania de Médico, ele é produzido pela Associação de Mídia Comunitária de Caieiras. É uma associação sem fins lucrativos, que é dona de uma rádio, um jornal e uma pequena TV local em formação. Essa entidade é que está me colocando aqui à frente da câmera e pagando naturalmente o horário para a gente expor para você todas as ideias possíveis. O nosso primeiro bloco em foco é aquele destinado para assuntos específicos. No momento, nós estamos falando sobre cefaleia, uma doença que atinge em torno de 30% segundo a literatura. No dia a dia, nós sabemos que dá quase 70%, 80% das pessoas que nos vêm, que vão até o consultório da gente. Esse assunto cefaleia, ele é primordial para a gente apresentar por dois motivos. É a causa de afastamento de trabalho, é a causa de motivo do indivíduo pedir o auxílio-doença, inclusive os colegas médicos do trabalho não acreditam muito. Quando a gente pede 15 dias de atestado, a gente tem que fazer relatório. Então é necessário que a gente dê bastante explicações, que tenha programas sobre cefaleia. Até a Rede Globo agora está com uma parte, o Drauzio Varela está falando sobre dor de cabeça. Olha só, então nós estamos achando muito interessante, porque quem começou fomos nós, né? Desde o início, quase oito meses aqui falando sobre dor de cabeça. Verdade é o seguinte, meu amigo, o nosso assunto hoje, cefaleia no paciente com hemodiálise. O que é isso, doutor Estélio? Que invenção é? Não, tem sim. Então primeiro eu preciso deixar claro para você uma coisa interessante. Toda vez que os restos dos médicos têm alguma dúvida, adivinha para quando eles mandam? Raimundo Nonato, isso mesmo. Vai, manda tudo. O cara não sabe o que o paciente tem, ele manda para a neurologia, entendeu? Não tem jeito. Então você vai, você aí que é médico residente, que está se especializando em neurologia, pode ter certeza. O cara está lá com uma doença qualquer, o cara vai mandar para você. E o doutor Estélio não foge a regra, né? O que que acontece? Esse médico aqui atende todo tipo de paciente, atende no SUS, atende paciente de convênio, atende paciente particular, de clínica popular e vai em mais de 20 cidades. Então eu posso falar, quando o cara vem, não, meu amigo, quantos pacientes você atende? Eu atendo 10. Não, eu atendo quase 100 pacientes por dia em várias cidades. Agora pasmem vocês. Eu fui em uma determinada cidade, que é uma cidade de pessoas de nível um pouquinho de classe, um pouquinho mais baixa economicamente, pelo SUS naturalmente. E eu fui, ia com muito prazer, hoje eu não vou mais, né? Porque a Secretaria de Saúde dessa cidade não apoia muito fazer um trabalho legal. E um belo dia estou eu lá, atendendo, fazendo relatórios, coisa e tal. Próximo paciente. O que é que chega? É um paciente, em uma cadeira de rodas, 72 anos, mais ou menos, né? Cheio de tubos, cheio com soro. Eu falei, o que que é isso, minha gente? Primeira coisa que você tem vontade de dizer. Adivinha qual que é? Melhor chamar o médico. Não rio, não. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? E o cara, atenção para o teatro, hein? Dois minutos quase se passaram fazendo... Eu me olhava o cara, o cara descorado, amarelado. O que que esse cara está sentindo, né? O doutor Estélio, ele faz hemodiálise e ele está com uma dor de cabeça insuportável, entendeu? E diz que é um problema neurológico. O cara está todo ali com as veias, com o filho e tal. E caramba... Há quanto tempo esse homem faz hemodiálise? Ah, foi mais de cinco anos, dez anos, doutor. Mas esse não é o problema, não sei por que o senhor está desviando do assunto. O problema dele é a dor de cabeça, doutor Estélio. Pelo amor de Deus, os filhos nessa hora fazem aquele show, né? Aquele teatro. É dor de cabeça. Meu amigo, o seu pai tem insuficiência renal. Quase que ele fala assim, não, Pedro Bó, ele tem edematite. Entendeu? Não, meu amigo, por favor. Vamos tirar uma historinha aqui, né? Ele é diabético, é diabético, com aquela má vontade danada. Ele diz assim, é, doutor, tem diabético. Ele tem pressão alta. É, doutor, tem hipertensão, doutor. Eu posso ver as receitas? Não, deixei em casa, doutor. É dor de cabeça, doutor Estélio. Nós não viemos aqui para o senhor tratar a hipertensão. Ele falou, tá bom, meu amigo. Há quanto tempo, porque eu já falei para o senhor, mais de dez anos que ele tem isso. Bom, depois de você insistir muito tempo, você diz assim, quantas vezes aquela boa vontade, que os filhos têm aquela boa vontade de explicar como se a gente fosse Jesus Cristo, ou tivesse assim, ó, vou captar, captei, amado mestre, o que ele tem. Não, medicina não se faz assim, não. Medicina se faz com história. E você quiser saber um pouquinho, você vai esperar dois minutinhos e eu volto aí para falar com você como é que foi o desenrolar desse quadro. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta no bloco em foco e o assunto é cefaleia na hemodiálise. Então você tem que saber o seguinte, no Brasil existe uma grande parcela de pessoas fazendo hemodiálise no país em decorrência de suficiência renal crônica. Há uma maior incidência em homens do que em mulheres e como é que é feito? Ou o cara faz a hemodiálise ou ele faz a diálise peritonial. No nosso país predomina a hemodiálise. E aí você vai perguntar, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto, que o paciente que tem, que faz hemodiálise, ele geralmente, ele tem como fatores, cormobidade, ai que bonito, falando bonito, hein doutor? Então, comorbidade, quer dizer, ele tem doenças e ele aparece as seguintes doenças paralelas. Ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter fraqueza nas pernas, ele pode ter tonturas, ele pode apresentar crises convulsivas e ele pode entrar em coma por provavelmente um derrame cerebral. Então, esse caso desse paciente, ele estava sentindo muita dor de cabeça. Ele sentia dor de cabeça no início e pior, no meio da hemodiálise e no final. No final, então, explodia a cabeça do insuportável que ele tinha que levar. Agora, você vai dizer, esse paciente é para ir para o ambulatório do neurologista? Ah, esse é o ponto. Na verdade, não. Por que não? Por que o paciente que tem isso, ele tem que ser atendido lá mesmo na unidade de hemodiálise, né? Ele tem que ser visto a pressão arterial desse paciente, tem que ser controlado o sódio e o potássio. Por quê? Porque há um grande volume de água que é colocado, que é analisado, que é hemodializado. O sangue desse indivíduo, inclusive, é uma grande quantidade de água e de sangue que é feito às trocas, né? Então, esse indivíduo tem que entender, essa equipe tem que entender que eles têm que dar o primeiro tratamento e eles sabem muito bem como trabalhar nesse sentido, tá? Para evitar que esse paciente vá para um pronto-socorro ou vá, muito menos, para um ambulatório de neurologia. Agora, esse indivíduo também pode ocorrer outras situações. Ele pode estar entrando ou num quadro de hipotensão arterial, olha aí, pelo volume que é feito, porque, na verdade, a hemodiálise é realizada com o objetivo de fazer aquilo que o rim não faz. O que é que é eliminar a ureia e a creatinina, né? Os metabólitos. Quer dizer, senão vai aumentar muito esses metabólicos, essas excretas, chamamos assim, e isso vai dar problemas orgânicos nesse paciente. Outra coisa que pode acontecer também é esse paciente ter um quadro de anemia. Então, por que eu estou dizendo isso? Se, havendo essa hemodiálise, pode levar o quê, doutor Estélio? Pode levar o indivíduo a ter uma anemia. Se ele tem uma anemia, ele vai diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Esse paciente pode ter um AVC hemorrágico, esse paciente vai ter dor de cabeça. Se esse indivíduo pode ter uma hipotensão, então esse médico tem que corrigir isso. Ele pode ter também uma crise hipertensiva. Isso pode levar a uma dor de cabeça. Ele pode também ter, por alterações de metabólico, só de potássio. As alterações que esse indivíduo tem é metabólica. Então, ele vai ter ou uma hipernatremia, ele pode ter aumento do sódio circulante no sangue dele, ou uma hiponatremia, como também uma alteração do potássio, que pode ter alterações cardiovasculares. Então, esse indivíduo pode ter uma série de alterações, levando a um quadro geral dele de mal-estar. No caso desse paciente que eu estou comentando aqui, como é que esse paciente apareceu para mim? Estava com anemia, eu medi a pressão do cara, está com hipotensão arterial. E mais ainda, agora eu vou contar um segredo. Desse paciente eu resolvi, ele é medicado, nós demos, mandamos uma carta para o pessoal da hemodiálise, contando disso tudo que temos, porque eu vi o exame de sangue dele. E não precisava do exame de sangue, você examina o paciente, o cara estava branco. Então, o cara estava com anemia, né? Agora, o que esse médico aqui, como eu sou cientista, gosto de investigar, eu fui investigar com o pessoal da hemodiálise. Quantas vezes esses pacientes fazem por mês ou por semana? Uma vez. Então, como tem muita gente, o que acontece? Eles fazem rápido. Então, qual é a solução? O pessoal que eu descobri, eles fazem muito rápido a hemodiálise. Então, qual é a solução quando você, médico, clínico geral, neurologista, estiver com isso? Primeiro, mandar uma carta para os colegas, dizer para ele, aumentar o número de vezes para fazer hemodiálise. Observar as alterações metabólicas, glicemia, sódio, potássio, tudo isso é importante. Porque fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai evitar que esse indivíduo entre nesse caso. Porque o que acontece é o seguinte, vai todo mundo fazer hemodiálise, é um mundaréu de gente e às vezes passa a desperceber. E o que a consequência disso é paciente indo para a planta de socorro familiar, querendo bater em médico. Por quê? Porque o cara não cuidou direito. Ou o sistema nosso de saúde é uma porcaria, nós sabemos, né? Tem poucas vagas e a família, na hora H, o que ela quer? Se mandou ir para o neurologista, o senhor se vira nos 30, doutor. Então, eu espero que você, se tiver algum caso aí de paciente com hemodiálise, tendo dor de cabeça, você se atente para esses fatos e você converse com o seu médico desses riscos, dessas possibilidades. Daqui a pouco eu volto. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br A Dimete é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimede.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Mede Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, tudo bem? Voltamos de novo aqui agora no bloco Fique por dentro O Fique por dentro é aquele bloco Daqueles assuntos que vocês pedem para eu falar aqui Através de e-mails Eu encontro na rua pacientes Ou mesmo no consultório eles pedem Adivinha o que eles pediram para essa semana Para esse programa aqui Você lembra que um programa atrás Eu falei sobre a Anvisa O departamento lá do Ministério da Saúde Ele liberou Que aumentasse o plano de saúde A partir De uma solicitação De um projeto Isso estava em análise, claro Isso que eu quis dizer De um deputado, eu vou dizer o nome dele Do PSDB do Rio Grande do Norte Chama-se o Rogério Marinho Que teve a brilhante ideia De alterar a lei O cara não tem nada para fazer Não tem nada para fazer lá em Brasília Ele começa a querer inventar Ele poderia, por exemplo, ver salário de médico Ver distribuição de médico no país Não, ele quer inventar projeto Para atrapalhar a vida dos outros Atrapalhar a vida do usuário Dos planos de saúde E qual foi a brilhante ideia dele? Alterar a lei Aumentando o reajuste do plano de saúde De quem tem mais de 60 anos Olha que lindo Tem que dar os parabéns Para o seu Rogério Marinho Do PSDB do Rio Grande do Norte Entendeu? Lindo demais, seu Rogério Mas ele conseguiu o impossível As próprias Os próprios planos de saúde Falaram assim Hum, não vai dar certo Como você sabe A coisa está tão feia A crise no país Que o cara já está largando Os planos de saúde Imagina, então Seu Rogério Marinho Ter ideia brilhante De que? De aumentar anualmente O plano de saúde Da sua mãe Do seu pai Então chegou com 61 Mais um reajuste 62 Mais um reajuste E o que a lei diz A lei diz o seguinte Que você pode mudar Anualmente Pelos custos Mas não com faixa etária Isso é feito com 59 Para 60 anos Isso a lei permite Mas seu Rogério Marinho Rogério Marinho Achou que O idoso no país Ganha O aposentado Seu Rogério Ganha muito dinheiro Não é verdade Então tem assim Uma aposentadoria Brilhante E ele pode Naturalmente Acontecer isso Na verdade Não Aí os planos de saúde Disseram assim Eu acho tudo bem Como a coisa está caindo Caindo o lucro Dos planos de saúde Não é uma boa ideia Seu Rogério Marinho Só quer puxar o saco Da gente Que maravilha Mas não vai dar certo Claro que A associação dos idosos Caiu de pau Chamou os deputados Da linha É uma pena Que no Brasil Ainda não tem Aquele lobby Dos idosos Caramba Nos Estados Unidos tem Mas eles conseguiram As entidades médicas Também Chamaram a atenção Olha Não pode E aí Graças a Deus Pasme Seu Rogério Marinho Voltou atrás Olha que beleza Seu Rogério Marinho Desistiu Tirou o projeto Dele de lei Dessa belíssima ideia De querer aumentar Anualmente O que o idoso paga Seu Rogério Marinho Meus parabéns Porque não houve debate Não houve discussão Sobre o assunto E ele Que ia passar Pela comissão De saúde Da câmara Né seu Rogério Para todo mundo Assinar Para ir em plenária E na calada da noite Crau Não E tirou Olha seu Rogério Marinho Que beleza Nós agradecemos O senhor Agora nós podemos Dar algumas ideias Para o senhor Seu Rogério Vamos dar O senhor Que não tem muita coisa Para fazer O senhor assiste O meu programa Depois eu dou Meu e-mail também Para o senhor Para o senhor ter Umas ideias Olha Vamos lá dizer Vamos lá Anota aí Seu Rogério Anota aí O puxa saco Do deputado Preste atenção Olha aí Primeiro lugar Vamos Aumentar O salário Do médico Olha aí Vou fazer o lobby Pagar melhor Os médicos Olha que beleza Pressionar Para todo O município Seu Rogério Entendeu Ter mais equipes De médicos De família Olha que beleza Médico de família Seu Rogério Ele vai Tem uma equipe De agentes De saúde Tem enfermeira Como é que é feito Eles vão Até a casa De um determinado Bairro Saber se o cara Tem hipertensão Se o cara Precisa fazer Algum exame Olha que bom Se não bastasse Isso Outra coisa Seu Rogério Para eu explicar Para o senhor O senhor pode mandar Fazer verbas Para montar Centros de diagnósticos Olha que maravilha O senhor pode Pressionar Outra coisa Seu Rogério Também Olha que beleza O senhor vai botar Um projeto Obrigando o governo A fazer o seguinte A fazer convênio Com o hospital Particular Porque é aí o seguinte O médico de família Faz o diagnóstico De um apendicite E manda para o hospital Olha que bom Aí o que acontece O paciente Já vai encaminhado Para o hospital Para ser operado Olha que projeto lindo Que o senhor podia fazer O senhor concorda comigo Estou querendo brigar Com o senhor não Eu só estou dando uma dica Porque a sua assessoria Deve ser ruim Para caramba Porque o senhor Tem muita coisa Para fazer em Brasília Então o senhor Rogério Nós agradecemos O senhor Sua atenção Dispensável Os idosos As pessoas Com 60 anos Senhor Rogério Eu queria fazer Uma última pergunta O senhor sabe Quanto um idoso Paga pelo plano de saúde 3.800 4.000 5.000 Para ele e a esposa E o senhor sabe Quanto a aposentadoria De um idoso 900 reais Então só para o senhor Ficar pensando O senhor não deve Estar bem informado Um abraço Daqui a pouco A gente volta O senhor Rogério Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural De Med A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem A DiMédia é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada E acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando Uma associação Sem fins lucrativos E vai conseguir também Tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente Ou parente com Alzheimer AVC Dor de cabeça Ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro Ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico De médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jogariúna Oi pessoal Estamos de volta aqui no Fique por Dentro Nós estamos falando hoje Sobre foi suspenso o reajuste A partir dos 60 anos Nós estamos dando um recado aqui Do deputado Rogério Marinho O nosso amigo Do PSDB Do Rio Grande do Norte E nós estamos falando Sobre os idosos Quanto ele ganhava Seu Rogério Marinho Eu espero que o senhor entenda O senhor que é um deputado Eu vou agora comentar aqui Para o senhor Como é que eu estava dando Algumas dicas Mas eu gostaria que abranger Um pouquinho mais Esse assunto Para que as pessoas entendam Primeiro lugar Dizer para todo mundo Que vocês têm que aprender A votar O ano que vem 2018 Nós temos eleição Para deputado estadual Federal E para presidente Da república Então vamos aprender A votar Hein pessoal Vamos apoiar Aquelas pessoas Aqueles candidatos Que tem projetos Principalmente Na área de saúde Eu tinha dito Para vocês Que nos Estados Unidos Tem um lobby Da terceira idade Que eles mandam Aqui no Brasil também Nós precisamos aprender A nos juntarmos Para que nós possamos Ter representantes À altura Lá no Congresso Nacional Especificamente Na área de saúde Como é que poderia Ser bom Para o paciente Da terceira idade Principalmente Então é preciso Que você saiba O seguinte Hoje se faz O centro do idoso Eu acho Que a ideia É válida Mas eu acho Que poderia ser Aprofundada Do jeito Que é feito Na minha opinião É teatro É só para inglês ver Em contrapartida Então dê O que o senhor Acha Doutor Pois bem Eu acho o seguinte Que poderia ser Contratado Geriatras Lá No centro Do idoso Então ficaria Dois Geriatras Lá Um meio Período O outro Meio Período Pronto Junto com a Secretaria de saúde Poderia fazer Um planejamento Em relação A terceira idade Como é que seria Feito isso A secretaria Primeiro faria Um cadastramento Por faixa etária Então você Vai lá Olha Estamos cadastrando Todos os idosos Da cidade Sorocaba Quantos idosos Tem Aqui a população Não sei quanto é Mas vamos supor Que tenha Referência 50 mil idosos Esses idosos Seriam cadastrados Aí também Se tiver Médico de família Nesses blocos Entendeu Nesses bairros Os agentes de saúde Iriam lá O que é que o senhor tem Seu Roberto O senhor tem diabetes Sua diabetes Está controlada Quais são os exames Anotaria tudo Isso é fácil Com um tablet O cara anota ali Pronto De posse Desses dados Volta para a secretaria De saúde Esses pacientes Seriam convidados Aí uma vez por mês Duas vezes por mês Não é urgência não Para consultas Com geriatras Para saber Como é que está Fazer um planejamento Direitinho Da saúde deles Isso é fácil Os exames Os exames Seriam feitos Na rede pública mesmo É aquilo que eu disse Aí teria Você vai dizer Mas o município Não tem condições De arcar Não tem todos Os exames Ah vai Você quer dizer Para mim Que uma cidade Como a Sorocaba Como Caieiras Como Campina Não tem condições De fazer Exame de sangue Exame de sangue Urina e fezes Colesterol e triglicérides Um eletrocardiograma Em plena era Da informática Da telemedicina Em que o município Pode terceirizar o serviço Um portal de medicina Que faz diagnósticos E devolver Para a secretaria de saúde E a secretaria Passar via computador Para aquela unidade Básica de saúde Você quer me convencer Disso? Não vai conseguir Isso é custo baixo Nós gastamos Que roubado Que é roubado Em Brasília Dá dez vezes Para fazer um trabalho Desse Outra coisa Que poderia ser feita A partir dali Cuidando do idoso Você poderia também Encaminhar Para especialistas Como neurologista Ortopedista E o que acontece Que é feito hoje em dia O idoso Ele migra Para o consultório Do neurologista Para a gente fazer isso Aí há um certo Conflito Que os filhos Não gostam Doutor Seu tá de mamã Uma vontade não Tem que passar No clínico geral Tá? Tem que passar No geriata Mas não tem geriata Doutor Então No município Poderia ser feito Verba tem Ninguém me convém Que não tem verba Tá? E até É fazer um planejamento Para onde seria Encaminhado esse paciente Então você vê direitinho Se esse paciente Precisar de alta complexidade Aí não tem jeito Que alta complexidade Uma ressonância Uma tomografia Mas se esse paciente Faz às vezes Uma vez por ano Um exame desse Se tiver tudo controladinho Pessoal Não vai ter problema Né? O problema maior Que eu acho Que há em termos De saúde pública É um só É a internação Aí fica complicado Porque isso Tá faltando Hospitais Que esse é outro assunto Com outro programa Eu volto daqui a pouco No Deu na imprensa Gente Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade E processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada e acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir Aquilo que sempre desejou Você vai clicar em Torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando Uma associação Sem fins lucrativos E vai conseguir também Tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente Ou parente com Alzheimer AVC Dor de cabeça Ou qualquer outro assunto Você também vai poder Me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro Ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico De médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Nos exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar de seus usuários Prêmio em diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal Estamos de volta No programa Mania de Médicos No bloco que você adora Que é aquele chamado Deu na imprensa Aqueles assuntos que saem em jornais Rádio, televisão E você gostaria que o médico comentasse A nossa pauta hoje Diz a respeito de um assunto Que olha Eu gosto muito de comentar O assunto é Mãe antes da hora De que se trata? Se trata de um resultado De um anúncio pelo Ministério da Saúde E relatório da ONU Seguinte Olha só Uma em cada Cinco grávidas É adolescente no Brasil Ruim, né? Muito ruim, né? Fala a verdade, hein? Quer dizer que a garotada Realmente Está engravidando Antes do tempo Antes do organismo Está preparado Não é? E isso naturalmente Tem repercussões Primeiro Deixar claro Para você Que existe Uma meta Pela ONU De reduzir Isso Para níveis Baixos Claro Nós estávamos Com 750 mil Mil garotas E baixamos Para 500 mil Quer dizer É um número Muito bom 25% Quase que nós Reduzimos Agora Nós estamos Abaixo Na América Latina De países Como a Argentina Que reduziram Muito mais Do que isso Do Chile Olha só Não é? E do Uruguai E estamos em níveis Iguais A de países Discutíveis Em termos De Melhora Da qualidade De vida De acessibilidade A saúde Que é Bolívia E Paraguai Não é? E o que Que acontece Com isso? Essas Mães Essas Crianças Acabam Tendo Repercussões Econômicas No país E outra Coisa Que a ONU Descobriu No seu Relatório É o seguinte Uma parcela Significativa Dessas Garotas Acabam Tendo Filhos E filhas Principalmente Filhas Que vão Pro mesmo Caminho Elas Também Vão Ter Vão Gerar Crianças Antes De chegar A maior Idade Olha Que coisa Ruim Pessoal Isso é Muito Ruim Por que Isso? Essa garota Vai deixar De ir Para a escola Essa garota Vai ter que Largar O filho Com terceiros Essa garota Vai ter que Alguns casos Vai ter que Doar Doar Não Vai ter que Entregar Essa criança Para a adoção O que vai ter Repercussão Socio-econômica Tá? E vai ter Repercussão Nos índices Também De criminalidade Então Você Vai entender O seguinte Como é Que vai Resolver Isso? Claro Que no Hospital das Clínicas Tenta-se A todo A todos Os municípios Em todo O país Se criar Programas De Acompanhamento Dessas Crianças Dessas Dessas Meninas Que engravidaram Cedo Que acabaram Com a sua Vida Os seus sonhos Acabaram Com seus Planos De vida De se tornar Uma médica Uma engenheira Uma economista Uma professora Porque vão ter Sua vida Modificada Socialmente Culturalmente E profissionalmente Como é Que isso Pode ser Resolvido Aí que está O X Do problema Né? Bom Então Você deve Estar imaginando Lá vem Bomba Do doutor Estério Né? Você vai Culpar Quem Doutor Estério? Não vou Culpar Ninguém Eu acho Que A educação Sexual E o tipo De acompanhamento De educação Que você dá Para o seu filho Tem repercussões Na vida dela Na vida social Né? Agora Vai depender Muito De como Essa família Está estruturada Já foi visto Por estudos Que famílias Desestruturadas Levam A crianças Desajustadas Tá? E como é Que nós Podemos Fazer isso? Não tem Muita solução Ninguém Aqui Tem receita De bolo Para educar A família Para não Acontecer Esse tipo De coisa Em contrapartida Nós podemos Dizer o seguinte Podemos dizer Que uma maior Distribuição De renda Pode Melhorar A situação De cada Família Uma educação Uma educação Com mais Dinheiro Com mais Distribuição De renda Você pode Também Educar Melhor Seus filhos E fazer Com que a Coisa Resolva Se você Não consegue Fazer Isso Você vai Ter que Ter Uma outra Idéia A respeito Disso Você vai Ter que Ter Você vai Passar A responsabilidade Para quem? Para a escola E aí Temos Outro Problema Essas Escolas Estão Preparadas Para dar Uma educação Que nós Temos Hoje Educação Religiosa E não Temos Muito Educação Sexual Na escola Apesar De que As cartilhas Têm Sido Feita Para tentar Mostrar Para a Criança Através Da aula De biologia Como é Que funciona O nosso Corpo Humano Só Que isso Tem sido Contestado Em algumas Instâncias E até Candidatos A presidência Têm falado Vocês Esperem Um pouquinho Que eu Vou Falar Um pouquinho Mais Sobre o assunto A DIMED É uma Empresa Que atua No segmento De diagnóstico Por imagem E oferece Exames De ressonância Magnética Com equipamentos Modernos Uma equipe De especialistas Altamente Qualificada E Infraestrutura Informatizada E Acolhedora Afim De oferecer A seus Clientes Comodidade E segurança Acesse Agora Mesmo DIMED .com.br E localize A clínica Mais perto De você Clínica DIMED Se superando A cada dia Para fazer o melhor Pela sua Saúde Você está Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor Infraestrutura Para acolher Seus pacientes Grupo Amique De comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos Por Imagem Especializada Em Diagnóstico Por Imagem A Premium Conta com o Corpo Clínico De Médicos Radiologistas Capacitados Valorizando A tecnologia A serviço De médicos E pacientes Seus equipamentos Modernos Preza pela Excelência E qualidade Dos exames Realizados Numa Infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos Por Imagem Unidades Em Campinas Jundiaí E Jaguariuna Oi pessoal Meu convite Hoje É especial Para você Da cidade De Caieiras Franco da Rocha E Francisco Mora O nosso site Já está no ar O www.medicinaempauta.com.br Se você quiser Me ajudar E nós podemos Fazer um grande Projeto De saúde Você clica lá Em tornar-se Associado Segue todos Os passos E você vai ter A partir Da agora Um médico 24 horas Para responder E te dar orientações A respeito De saúde Além disso No meu consultório Você vai poder Passar Em consultas Pela tabela AMB Em Franco da Rocha A mesma coisa E em Francisco Morato A mesma coisa Gente Você agora Não pode reclamar Mais Você tem Um dispositivo Em que eu te ajudo E você me ajuda É só clicar no site Um abraço Pessoal Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima De qualidade Processo De manipulação Acompanhado Por farmacêuticos Especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online Criativa Fórmulas .com.br Oi pessoal Estamos de volta aqui No bloco Deu na imprensa E o nosso assunto É Mãe antes da hora Que são aquelas Crianças Que tem Que passam Que ficam grávidas Antes de chegar Aos 18 anos E descobrimos Que o nosso país Uma em cada cinco Grado Não é adulta É simplesmente Uma garota adolescente E como é que pode Ser resolvido isso? Eu comentei na primeira parte A respeito Que pode ser feito Agora Existe uma coisa também Que pode ser dita aqui Que o pessoal religioso Não gosta muito Então vamos lá Opinião do doutor Steli Não é a opinião Da televisão Não é a opinião Da associação De mídia Comunitária De CAE Primeiro deixar claro Que essa é a minha opinião Eu sou pai De praticamente Três filhas Tá E a minha opinião É geral Primeiro educação sexual Você começa Desde casa Então Passe você A gostar ou não Esse médico aqui Quando as filhas Chegaram Na faixa Dos 14 15 anos Eu orientei Todas elas A ir para o ginecologista E saber Saber Se elas queriam usar A pílula anticoncepcional Tá Então você pode Não gostar Os religiosos Não gostam Entendeu Mas eu acho Que a educação sexual Tem que ser feita E tem que ser dito Para a garota Em idade fértil Que ela tem Uma coisa Chamada pílula anticoncepcional É preciso Que você Que está em casa Que eu não estou dizendo Que eu sou libertário Que eu faço Da libertinagem A bandeira Pelo contrário Nenhuma das minhas filhas Por exemplo Engravidou Na faixa Da adolescente E muito menos Na faixa adulta Agora depois dos 25 anos 21 anos É com elas Que elas estão Bem conhecidas Nosso fato aqui É o seguinte Eu sou a favor Da educação sexual Nas escolas Entendeu Ser dito Explicado De forma ética De forma responsável De como é que funciona O corpo feminino O corpo masculino Como é que é o coito Eu sou a favor De se explique isso Claro dependendo Da faixa etária E isso é para criança Criança não Para adolescente A partir dos 12 13 anos Tem que ser explicado Para garota Como é que funciona A coisa Atos contínu Também sou a favor De dizer Explicar o que é Apelo anticoncepcional Afim de que A mulher Ter todo o direito Se ela quiser Ter relação sexual Que seja Com responsabilidade E que seja Utilizado o instrumento Anticonceptivo Que ela achar necessário E que está À disposição dela Tá bom pessoal? Então Se você concorda Ou discordo Eu lamento muito Eu fui candidato A prefeito De uma cidade E eu lembro Que eu falava Sobre esse assunto E os grupos religiosos Ficavam loucos Da vida Comigo Então Eu acho o seguinte Você precisa entender Uma coisa Muito importante O país É continental O país Tem uma população Imensa Você tem que entender Que a gente deixar Saber que existe O problema E você Não enfrentá-lo É você Tapar o sal Com a peneira E quem administra Tem que ter a consciência Que tem que estar Acima Da pressão Religiosa Pressão de qualquer tipo Pressão de grupos É que Deixa a coisa acontecer Quanto pior Melhor Deixa nascer Criança Doidado Aí Não vamos educar De jeito nenhum Não vamos colocar Então eu lamento Muito por você Esse é o recado Para ter que dizer Agora eu quero terminar Aqui esse bloco Agradecendo a todo mundo Dizer para vocês O seguinte Esse programa Ele é Produzido Pela uma associação Sem fins Lucrativos Ele tem um site Tenho certeza Que o editor Vai colocar aqui O www.medicinaempauta.com.br Você acessando lá O que que você vai ter Você vai ter Uma série de itens Que você pode adquirir Para que a gente melhore o programa Então tem lá Os livros do doutor Estério Que ele doou Para essa associação Você pode se tornar Um associado E você ter um médico online A hora que você quiser Imagina Você que tem um pai doente Você que tem uma mãe doente Com Alzheimer AVC Ou filho Que você queira Tirar qualquer dúvida Isso é possível Se você entrar Nesse site Aí você vai ter acesso Também a DVDs Educativos Sobre neurologia Um verdadeiro Uma verdadeira bíblia Para você abrir E ver tudo aquilo Que você precisa Todo esse dinheiro Vai para projetos sociais Está certo? Para finalizar Eu quero dizer para vocês O seguinte Devido ao nosso trabalho Na nossa cidade Para ajudar as pessoas Acabamos de ganhar O prêmio Personalidade do ano Que eu Quero dizer o seguinte Agradeço a cidade De Caieiras Aos vereadores Ao prefeito E dizer o seguinte Não faço nada Para ajudar A população Para ganhar prêmio É simplesmente Por humanidade Por juramento médico E pela minha origem Que eu nasci muito pobre Pessoal Muito obrigado Até uma próxima vez Se Deus quiser Você assistiu Mania de médico Apoio cultural DIMEDE A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online Criativa Fórmulas .com.br A DIMEDE É uma empresa que atua No segmento de diagnóstico Por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada E acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMEDE.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica de MEDE Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium Conta com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência E qualidade Com os exames realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí E Jaguariúna